Império do Sol Bancadão Império do Sol Sucesso em qualquer lugar Tine de lago tem que ganhar Brota jacaré Trajadão, mafaga Flacostado A cabeça aos pés Piranha fora do mar Só mergulho em dois e de pizza Jacaré fora da água Jacaré fora da água Nesse lago tem piranha Brota jacaré Faixa dom, mafaga Flacostado Da cabeça aos pés Piranha fora do mar Só mergulho em dois e de pizza Jacaré fora da água Só comer as prezião Jacaré fora da água Só comer as prezião Cacaré fora da água Só com a minha presença, que a cara é fora da água Só com a minha presença De bloco e na cinta, de cabelo platinado Sou da força jogada de lado, só pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido E a bola chuta porque é do plantão, só com os envolvidos Eu jogo o bucetão na gota e o resto, deixa comigo Eu jogo o bucetão na gota e o resto, deixa comigo Eu jogo o bucetão na gota e o resto, deixa comigo Só com os vilão, só pra bandido, ela só quer dar pra vilão Sou da força, só pra bandido, eu sei Pancadão, império do céu Se é império do sol, a galera dança Se neste lago tem piranha, brota jacaré Eu já dou uma farga, lá costado, dá cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulho em doze de uísse Jacaré fora da água, só com a minha presença E neste lago tem piranha, brota jacaré Eu já dou uma farga, lá costado, dá cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulho em doze de uísse Jacaré fora da água, só com a minha presença Jacaré fora da água, só com a minha presença Jacaré fora da água, só com a minha presença Jacaré fora da água, só com a minha presença De troque na cinta e cabelo platinado Sou da força, jogada de lado, vou guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola junto a paquete do plantão, só com os envolvidos Eu jogo o bucetão na glória, e o resto deixa comigo Eu jogo o bucetão na glória, e o resto deixa comigo Eu jogo o bucetão na glória, e o resto deixa comigo Só com os vilão, só pra bandido Ela só quer dar pra vilão, só pra bandido Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no SuaMúsica.com E curta o melhor do reggae E o resto deixa comigo E o resto deixa comigo Legenda Adriana Zanotto